Mas quero aqui agora, senhor presidente, saudar a belíssima iniciativa da vereadora professora Celita da Silva, da cidade de Santa Maria, chamado lá Santa Maria da Boca do Monte, região central do estado do Rio Grande do Sul. Claro, quando a gente lembra Santa Maria, lembramos daquele covarde massacre de 246 estudantes, que foi da boate Kiss, mas que agora a justiça já decidiu que o tribunal de júri há de, de forma decisiva, fazer com que os culpados respondam por esse crime. Mas Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade que está dando alguns exemplos que eu vou destacar aqui. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, destaco aqui também os vereadores que tiveram presente aqui no evento, lá na Câmara de Vereadores foi aprovada uma lei municipal, a chamada Lei 6.257 de 2018, que instituiu o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico na cidade, como uma lei, uma lei municipal. Saudar e estimar meu reconhecimento à cooperativa de trabalho de recolhimento de inservíveis reciclados através de seu presidente, que esteve também aqui, o Marcos Vinícius Nunes, também idealizador da proposição de programa coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico. Lixo eletrônico é todo o resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, televisores, baterias, pilhas e por aí vai. Com elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo, esse tipo de lixo tem se tornado um enorme problema ambiental, quando não descartado em locais adequados. Lembrando que o meio ambiente, aqui reforço de novo, é uma das principais pautas, foi uma das principais pautas da reunião do G20, que está acontecendo no Japão e que está terminando. O objetivo dessa lei que aqui eu citei é ordenar, programar, recolher, transportar e dar correta destinação aos resíduos quando vindos, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Esse programa busca conscientizar a população sobre os riscos do descarte incorreto, tanto a saúde como o meio ambiente e, através desse esclarecimento, incentivar a atitude correta. Manter a regularidade e a continuidade do transporte de lixo, através da fixação de um calendário amplamente divulgado, vai ajudar pessoas físicas e jurídicas a criarem o hábito de selecionar esses resíduos, que muitos, eu disse aqui propositalmente, para dar o destaque em seguida, dizem que o certo não é falar lixo, é falar resíduos, material que pode ser reciclado e usado para o bem da população. É preciso uma cultura de respeito ao meio ambiente. Cada um na sua cidade tem que cada vez mais pensar e trabalhar para que isso aconteça. Há de se destacar que o destino dos resíduos é dado em local apropriado, onde empresas e interessados em reaproveitamento de peças possam ter acesso mediante cadastro prévio. Vamos dar aqui um exemplo. Somente no bairro Tancredo Neves, em Santa Maria, já foram recolhidos mais de oito toneladas de lixo eletrônico. Há toda uma parceria ali com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, escolas, universidades e empresários, comércio local, associação de bairro, movimentos sociais, enfim, uma parceria, essa com as chamadas forças vivas do município. E está dando certo. Em época em que o meio ambiente não é valorizado o suficiente e com a responsabilidade devida, onde os próprios governantes descartam o meio ambiente, índice altíssimo de desmatamento e poluição das nossas águas, principalmente rios. Ver proposições como essa, de um programa que parece simples, mas muito importante, da coleta seletiva do lixo eletrônico e tecnológico, só nos enche de alegria e de reconhecimento pela iniciativa do povo, não só de Santa Maria, estou dando um exemplo, do povo gaúcho, enfim, do povo brasileiro. Há outros nomes que estão envolvidos nesse processo de visão de mundo e que, inclusive, estiveram aqui em Brasília, nessa semana, nessa audiência da terça-feira que passou. Junto com os vereadores, a professora e o presidente da CRIR, Marcos Vinícius, onde eu tive o privilégio de dialogar, conversar à parte. Lembro aqui da vereadora, a professora Lucie Duarte, que também esteve presente, junto com o vereador Jorge Trindade, ambos de Santa Maria, o assessor Antônio Lídio Zambon, que dialogou muito comigo sobre o tema, o deputado Paulo Pimenta, que é também de Santa Maria e teve na audiência, o padre e doutor que emocionou a todos, Selito Moura, que também está nesse processo, está coordenando encontros sobre o tema. Recentemente ocorreu o primeiro encontro, que foi chamado o primeiro Congresso Regional de Resíduos Sólidos. Nesse Congresso, foram abordados assuntos como licenciamento ambiental, legislação, destino dados aos inservíveis, recicláveis, agenda ecológica. Todo o evento foi um sucesso e reuniu representantes do IBAMA, secretários do Meio Ambiente, Secretaria de Educação Cooperativas, diretores de escolas, universidades, professores e estudantes, trabalhadores do campo e da cidade. Eu sempre digo que é preciso investir no tema sustentabilidade e meio ambiente. Falo muito em crescimento sustentável, principalmente com foco no ecossistema. Repito, é fundamental que a gente invista no tema sustentabilidade e meio ambiente dentro e fora das salas de aula. Não é uma coisa de ordem intelectual, de estudante, é de toda a população. Oxalá um dia os 210 milhões de brasileiros se debrucem sobre esse tema. No final desse grande evento, que foi o evento nacional, foi redigida a Carta Ecológica de Santa Maria, que entre seus compromissos está, abro aspas, investir tempo com amor no conhecimento e na formação da consciência das pessoas e na conscientização, a fim de que despertem para a importância de aprender a arte de cuidar do meio ambiente. Senhor presidente, senador Rizalci, o que eu falei até aqui sobre o tema meio ambiente e reciclagem, descarte dos resíduos eletrônicos, sobre o programa da coleta seletiva dos materiais recicláveis no campo eletrônico e tecnológico, foi motivo para que, em boa hora, a Comissão de Direitos Humanos e a legislação participativa começasse a se debruçar mais sobre esse tema. Claro, faremos uma parceria com todas as comissões que for possível, e quero até, se for possível, ser liderado pela Comissão de Meio Ambiente, onde o presidente Comparato tem feito um trabalho excelente nessa área. Eu estou me somando, porque, às vezes, quando o cara vem à tribuna, o cara, eu digo senador, como eu, alguém está ouvindo, achando que a gente está inventando, não estamos inventando a roda, não, só estamos nos somando a todos aqueles senadores, senadores Rizalci e tantos outros, que têm preocupação com esse tema. E o senador Comparato, com certeza, é contagato, eu sempre falo Comparato, é contagato, nos lidera com muita competência. Todos esses homens que citei aqui estiveram na audiência, além de outros especialistas. Na opinião do diretor de Inclusão Digital da Secretaria de Telecomunicações, teve lá o senador Rizalci, o representante do governo, e vou aqui citar o que ele falou, que eu achei importante. Na opinião do diretor de Inclusão Digital da Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sr. Wilson Diniz, segundo ele, se os eletrônicos, se os eletroeletrônicos não forem tratados como devem, serão com certeza um grande problema ambiental, uma vez que seus componentes podem conter mercúrio, chumbo, entre outros elementos tóxicos para o solo e o curso das águas. O contrário vai acontecer se forem reaproveitados. Ele chegou a usar o termo, eu destaquei aqui, valeriam ouro. Disse ele, hoje você encontra no lixo três vezes mais ouro, que usou o termo lixo para comparar com ouro, né? Você encontra no lixo três vezes mais ouro do que nas próprias minas. E quando eu falo aqui, eu quero mostrar, se o senador me permita esse comentário da parte, que essa questão do meio ambiente, do ecossistema, defesa do planeta e direitos humanos não pode ser levado para o campo ideológico, partidário e de situação ou de oposição. Nós temos que ir olhando para o planeta, temos que ir olhando para milhões e milhões de pessoas no mundo. E o Brasil cumpre um papel fundamental se souber conduzir o bom debate, como a gente fala, o bom combate para defender a vida e o sistema. Por isso, destaquei a fala do representante do Executivo que veio aqui nessa audiência. As placas que compõem os componentes eletrônicos de computadores celulares têm diversos metais nobres, entre eles, ouro, prata e cobre. O problema é que o Brasil não possui empresas especializadas na reciclagem dessas placas. Essa riqueza é adquirida por países que já detêm essa experiência. A professora Marta Toqueto diz que quando se trata de resíduo eletrônico, nós temos que considerar a composição química desses materiais, a presença desses metais pesados que são altamente impactantes ao meio ambiente, à saúde e, consequentemente, à vida, como eu repito aqui, de todo o sistema, enfim, com influência no planeta. Disse ela mais, no momento em que incentivamos a reciclagem, estamos incentivando que esses resíduos e que esses produtos exervíveis que deixem de ser tratados como lixo e sejam tratados como material potencial de reaproveitamento. Nós estaremos preservando as nossas reservas minerais. Fecho aspas, palavra da professora. Aline Souza, aqui de Brasília, senador Rizalci, do Movimento Nacional de Catadores, informou que são 600 cooperativas que atuam na coleta. Ela é secretária nacional. Separação e reciclagem de resíduos no Brasil é fundamental. Ela defendeu que nós temos que atacar os lixões. O mundo, a maioria dos países com mínimo desenvolvimento, já resolveram a questão dos lixões. O Brasil não resolveu ainda. Nós todos, e repito, não é uma questão desse ou daquele partido do governo, temos que trabalhar nesse sentido. Precisamos, palavras dela aqui, da Aline Souza, precisamos valorizar a reciclagem, o meio ambiente, encerrar os mais de 3 mil lixões abertos que temos em todo o país, com pessoas em trabalho precário e insalubre, que estão ali no meio do lixão, defendendo a sua vida, o ganha-pão. Há de se lembrar que o prazo para as cidades acabarem com lixões e instalarem aterros sanitários para a reciclagem dos resíduos terminou já em 2014. Em 2014. O Brasil produz todos os anos 500 mil toneladas de resíduos eletrônicos. Somos o sétimo maior produtor do mundo. Do mundo. Em 2018, cada um de nós, individualmente, jogou fora pelo menos 8,3 quilos de resíduos eletrônicos. Os participantes da audiência pública defendem a retomada da proposta de imediato, quero aqui dar a paternidade a quem tem direito, da emenda constitucional chamada PEC nº 1, 2012, de autoria do ex-senador Paulo Bauer. Paulo Bauer. Se não me engano, ele tem uma função de articulação política no governo. Então, nós vamos chamá-lo também, por decisão da comissão. Eu já recolhi a assinatura, o V. Senador Isalci assinou também. E nós reapresentamos, porque ela tinha sido arquivada. E vamos convidá-lo, inclusive, o senador, o ex-senador, para que ele venha junto conosco, de forma coletiva, suprapartidariamente, a ajudar na articulação da aprovação dessa PEC. Eu, para mim, se aprová-la, o importante é dizer que foi um projeto que nasceu aqui no Senado. Repito, o senador Paulo Bauer que apresentou. Nós praticamente desarquivamos, porque como não dava mais para desarquivar, porque ele não está aqui, nós reapresentamos a proposta com os meus argumentos que ele usou. Que hoje está arquivada, infelizmente, agora já está tramitando. Foi lida, inclusive, ontem aqui, já na sessão. Que isenta, olha o que diz a proposta, isenta de impostos, produtos reciclados e reaproveitados. Porque o que disseram os painelistas? Foi nessa reunião que surgiu essa ideia, e nós tocamos para frente. Que hoje em dia, os produtos reciclados, com a mesma atividade e fim, são muito mais caros do que aqueles que não são reciclados. E se nós queremos incentivar, de fato, as empresas, inclusive, os catadores, os que recolhem, os que selecionam, e aqueles que querem fazer empreendimento nessa área, e muitas cooperativas, como a que eu falei, nós temos que fazer que o produto reciclado, que está salvando vidas no meio ambiente, ele chegue ao consumidor por um preço menor que o mesmo produto concorrente. Para incentivar cada vez mais, as empresas dizerem, aqui, nós vendemos produtos reciclados. O que se propõe nessa PEC, é criar um poderoso e confiável motivador para desencandear iniciativas que formem um mercado efetivo de reciclagem e de reaproveitamento de materiais. Eu sei que alguém, quando eu estou falando aqui, eu falo do senador Paulo Bauer, por exemplo, que não é do meu partido, pelo contrário, tem uma posição diferente, e hoje é um técnico, está prestando serviço junto ao governo, é para mostrar exatamente isso. Aqui não é questão ideológica, nem de situação, nem de oposição. É somarmos todos em cima de uma proposta. E essa proposta tem que estar escrita na história que é a PEC nº 1, que eu apenas reapresentei o projeto original do senador Paulo Bauer. Então, não tem nenhuma defesa aqui de quem é o dono da verdade, quem é o pai da criança. Nós estamos dando esses dados e os números, citando o senador, porque foi dele que surgiu a primeira proposta que esse grupo todo pediu para a gente reapresentar. Enfim, eu digo que o decisivo apelo tem que ser feito para que o próprio poder econômico se some nessa linha. Assim, nós vamos ter uma linha de imunidade tributária para a reciclagem. Proporcionará, certamente, e dará impulso para tornar realidade o que a cultura econômica e ambientalista já preconiza como desejo não individual. Por isso que eu sempre digo que essa PEC tem que soar como uma iniciativa coletiva e não desse o daquele setor. Enfim, senhoras e senhores, termino dizendo o planeta Terra é a nossa casa. É a nossa casa. O resumo é isso. O planeta Terra é a nossa casa. O nosso quintal, o nosso sol. O sol que entra na nossa janela, a nossa fé e o nosso universo. Todos com um único caminho a seguir. E como diz o poeta espanhol, que eu gosto muito, ele diz que o caminho a gente faz caminhando. E quanto mais coletivo, mais positivo será o resultado final dessa caminhada. A nossa casa é onde vivemos e exercitamos essa experiência monumental chamada vida. É preciso fortalecer esse ambiente magnífico e pulsante, respeitá-lo, cuidá-lo e protegê-lo. temos que ter orgulho do chão que pisamos, o olhar, olhar o belo que há do outro lado do rio, quer seja o movimento das águas, quer seja os peixes, quer seja os pássaros, quer seja os animais e, naturalmente, os seios humanos, as florestas, naturalmente. É preciso acreditar nas pessoas. Esse é o caminho da felicidade. Se nós acreditarmos nas pessoas que até que provem contrário e todos estão de boa fé, nós estaremos descobrindo o caminho da felicidade. Somente o amor e não o ódio vai despertar a consciência do ser humano. Como disse Marques Herman em sua Deciderata, coisas que são desejadas, aqui abro aspas para citar a fala dele, alimente a força do espírito para ter proteção em um súbito infortúnio, mas não se tortue com temores imaginários. Muitos medos nascem da solidão e do cansaço. Ele mostra que o coletivo, o pensamento positivo, fazer o bem sem olhar a quem, não se intimidar, ser solidário, desejar ao outro o que você deseja a si mesmo são frases que no meu entendimento apontam para o sucesso. Eu sempre digo que o pessimista é um derrotado por antecipação, eu quero ser sempre um otimista e sempre acreditando nas pessoas. Enfim, senhor presidente, termino dizendo, você, você que está me ouvindo aqui agora, de uma forma ou de outra, alguns me vendo, você é filho do universo, assim como as árvores, os animais, as estrelas. Por isso, você tem o direito de estar aqui, viver e envelhecer com dignidade.